O Partido Socialista não está capaz de dar o apoio a nenhum dos candidatos que se apresentam. Mas, apesar de não estar capaz de dar o apoio a nenhum, não se revê em nenhum, também não está capaz de promover uma candidatura em que se reveja. Não tem capacidade, neste momento, para apresentar ou para promover, assim é que é, porque os partidos não apresentam, para promover uma candidatura a Presidente da República, na exata medida, todas aquelas que existem, ele não se revê em nenhuma. Na plenitude.